Um beijo doce e delicado Já derrubei boi no braço por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza, conta pra mim, Ana Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando o beijo de batom Eu sou da poeira, do asfalto Moro embaixo do chapéu e ela dançam Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Varqueiro tá apaixonado Varqueiro tá parado Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá apaixonado Sem varaninha chama a boiadeira Chama a Luan